Sejam muito bem-vindos! Hoje eu quis fazer algo diferente pra vocês, algo totalmente diferenciado, algo inédito. Olha aqui como é que é a nossa estrutura de gravação. Esse aqui são os vídeos que a gente faz de tecnologia, tá? Olha só, aqui tem uma luz. E essa luz é o que dá a cor pra parede, que fica daquele jeito nos vídeos. Ah, Bruno, tá com croma? Tá azul? Tá roxo? Tá rosa? Não, é essa luz daqui. Temos um aqui, dois bastões, um aqui e um ali pra poder recortar. Três painéis de LED. Aqui a gente costuma dar uma iluminada no fundo, né, geralmente. A câmera que a gente usa pra poder gravar. A câmera de detalhes. E a gente tem mais uma câmera também, que é quando a gente usa uma terceira câmera, que é uma A6500. Hoje eu recebi esse pacote daqui. Eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. E foi comprado, tá? Não é a ganhei de alguém, não, não. Eu comprei, porque era algo que eu queria muito e veio diretamente do Japão. Outra novidade, que acaso você ainda não saiba, Mirella e eu iremos para o Japão. No dia 24 de dezembro, estamos viajando para o Japão. Tô muito empolgado, vou trazer muito conteúdo, muita coisa diferente pra vocês. E pra comemorar isso, eu vou abrir essa encomenda, essa caixa pra vocês. Contar um pouquinho da minha vida, mostrar o que que tá acontecendo, ó. O que a gente tá planejando pro canal aqui, ó. Isso daqui é a impressora 3D que muita gente pediu. E que a gente tá tomando uma surra pra conseguir usar. Já conseguiu usar, Marquinhos? Marquinhos ainda não conseguiu usar. Aqui tá os meus Legos. Ó, porque eu gosto muito de montar Lego. Só que eu tô sem tempo, aí fica tudo aqui jogado aqui em cima. Aqui minha área de trabalho, onde eu costumo trabalhar, às vezes. Tá ali o meu computador, cadeirinha, caneca de café. Tô tomando um cafezinho agora. Aqui são os cenários. Então ali tem um cenário. Aqui tem outro, que eu já falei sobre. Aqui temos o Chroma. E é só. E tem lá o espaço onde eu faço as lives. Se você não sabe ainda, eu tô fazendo live todos os dias no Facebook, tá bom? Então entra aí fb.g.br ebrunocorreia. Vem aqui, Marquinhos, por favor. E vamos abrir essa encomenda, porque eu tô muito empolgado. Chegou em 20 dias. Eu usei um, só chama de redirecionamento, né? Não comprei em nenhum site específico. Eu paguei a mais pra uma pessoa, pra poder comprar e mandar pra mim. E aí vamos ver se a pessoa também embalou bem e tudo mais e tal. E não é campanha, então eu não vou divulgar quem fez isso pra mim. Mas eu paguei 10% a mais do valor do produto, que eu achei um preço aceitável. Paguei 10% a mais do valor do frete, que foi caro. E eu paguei o imposto quando chegou aqui. Foi taxado. Taxado em R$ 800,00. Pode. Pode. É. Carinho. Carinho. Pesado, cara. É pesado, bicho. Tô empolgado. Já deixou teu like? Já se inscreveu no canal? Todo dia, 11h30 da manhã, tem vídeo novo no canal. E eu dependo da tua inscrição aqui, pra gente conseguir continuar produzindo conteúdo pra vocês diariamente, tá? E, gente, sério. Essa viagem pro Japão vai ser épica. Vai ser uma viagem pra eu descansar, pra eu aproveitar, pra eu realizar um sonho de conhecer um país que eu sempre desconhecer. Mas também vai ser uma viagem que eu acho que, enfim, vai ser legal pra todos nós. Caraca, mano, veio bem embalado. Veio bem embalado. Legal, né? Mandou bem. Olha só. Caramba, o que é isso? O que é isso? É um spoiler, hein? O que que é isso? É um spoiler do que tem aqui dentro. É um spoiler do que tem aqui dentro. Quem conhece já sabe, né? Quem conhece já sabe. Quem conhece? Embalado, né? Deixa eu mostrar. Bem embalado pra caramba. Não. Olha o tamanho desse... Esse bolhão. Olha. É um bolhudo. Eu nunca vi assim. Eu também não. É um plástico bolhudo. Caraca, mano. Tá ansioso. Tô muito ansioso. Eu tô ficando nervoso já. Já tô cortando. Ih... Ih... Ah, é, é. Ih... Não mostra nada, não mostra nada. Mano, Marquinho, Marquinho, Marquinho. Ô, Marquinho, 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 Marquinho. Ô, Marquinho, 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 Marquinho. Eu tô segurando a cara. Eu tô ficando nervosa. Caraca, Marquinho, Marquinho. Olha, ele mandou uma balinha de brinde com o chiclete. Que legal. Olha isso, gente. Não é esse. Não é isso, tá? Não é isso o grande trunfo da caixa, não. Só pra vocês darem uma olhada. Caramba. Olha o detalhe, né? Olha o detalhe. Isso aqui é um DualShock 4. Todo mundo já viu. Mas olha o detalhe nele. Ó, lindo demais. Vamos lá. Deixa eu provar esse chicletinho. Japa oficial, né? Nossa, olha. Eita. Cara. É bom? É cheiro de uva. Não é cheiro artificial de uva. Cheira. Não, é cheiro de uva mesmo. É cheiro de uva mesmo. Nossa. Prova um. Vamos ver. Ih. Ih. Quando tu puxa ele, ó. Ele, ó. Tinha que ser. Caramba, é bom? Ô, Japão. Olha essa tecnologia. Você não tem que desembrulhar o chiclete. Você puxa. A pontinha vem solta. Fica aqui. Tem um papel. Tá vendo? Vem solta. Tu vai, ó. Muito fácil. Gostei. E é muito bom. Ai, meu Deus. O que é isso? Tá tudo em japonês. 57.480 ienes. Eu não sei quanto que isso dá em real. 2.217 reais. É. Lembrando... E você ainda foi taxado. Eu fui taxado. Mas eu peguei em cima disso. Quem já foi esperto já vai saber o que é isso. Aqui não tem mais nada? Tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Mano. Mano. Tem um canal que ele fala só sobre esse filme. Deixa eu mostrar. Mano. Eu tô chorando. Meu. Eu tô chorando. Por favor. Tenha bondade. Eu tô chorando. Gente. A caixa grimeira. E não é o efeito da luz. Eu tô chorando. Olha isso. Gente. Gente. É um PS4. É um PS4. Caraca, é branco. É branco. Eu tinha esquecido disso. Pera. Não é. Aqui, ó. Japonês. Não é um PS4 branco, não. Tem uma coisa diferente nele aqui. O que que é diferente, meu irmão? Olha só. Vamos abrir isso aqui primeiro? Uhum. Você vai entender. Coloca aí. Olha. Olha os detalhes. Lindo, né? Lindo. Que mexeram. Veio um branco. Olha isso. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Calma aí. Tem mais. Cara, olha. Calma, 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 calma. Eles fazem o nosso suspense na caixa, né? Mano. Olha isso. O nome do canal é Hey Tales. Ele fala só sobre Persona. Não, fala muito sobre... Não só, mas fala muito sobre Persona. Gente, esse é um dos meus jogos favoritos, tá? Eu gosto demais de Persona. E essa edição do PS4 Pro foi lançada exclusivamente no Japão. Cara, olha que lindo. Olha que lindo. A edição de colecionador tem somente no Japão. E assim que eu vi, eu falei, eu preciso disso. E aí eu fiz esse negócio de redirecionamento. Deixa eu mostrar pra vocês o quão fã eu sou de Persona. Só pra vocês não acharem que eu tô exagerando. Olha aqui. Eu tenho a edição de colecionador do Vita, do Dancing All Star Night. Tem um Persona 5, Takeout Art Edition. E tem outro Persona 5, Takeout Art Edition. Porque eu vim pra promoção e eu comprei. Persona Kill, Persona Dancing All Night. Tem um Persona 5 e Steelcase. E no Japão saiu Persona 5 The Royal, né? Que é uma versão atualizada do Persona 5. E anunciada também que vai sair nos Estados Unidos e tudo mais. Só que eu não comprei o jogo. Por quê? Ele tá todo em japonês. Primeiro passo. Então eu não ia conseguir jogar. E o segundo é que eu vou pra lá agora. Entendeu? E em março quando eu sair, ele vai sair em inglês e eu vou poder jogar. Eu acho que a história tem pouca variação da história que eu já platinei, que eu já joguei. Mas eu precisava desse console. E eu tô muito, muito, muito feliz. Adorei o serviço. O cara mandou muito bem. Eu vou até falar, o nome dele é Renato Isimoto. O cara mandou bem pra caramba. Eu espero que vocês compartilhem um pouco comigo a minha felicidade. E assim, agora é um papo sério. Nossa, tá um calor aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês querem ver no Japão. Não sei. Comida, lugares, tecnologia. Como é que é as roupas, os restaurantes. Por quê? A gente vai fazer um roteiro de viagem, umas coisas que a gente quer fazer. Mas a gente também quer ter uma ideia do que vocês querem ver. Porque senão a gente acaba ficando perdido. E aí a gente pode fazer algo que não agrade a vocês. Então, essa viagem vai ser nossa. Nossas férias. Mas também vai ter muita participação de vocês. E outra coisa, gente. Você que gosta de games, gosta de conteúdo nerd. Dá uma olhada lá nas lives do Facebook. Porque estão muito divertidas. A galera tá se amarrando. É um conteúdo que eu adoro fazer. Vocês sabem que eu sou essa pessoa, né? Eu tento não trazer tanto pro canal. Mas eu sou essa pessoa. E lá eu consigo ser um pouco mais... Sendo eu no meu momento de diversão. E eu acho que vai ser legal compartilhar isso com vocês. Então, fb.gg barra ei, Bruno Corrêa. Eu vou ficando por aqui. Me diz você se você conhece Persona. Se você ficou empolgado. E se você já comprou alguma coisa de algum país. E chegou tão bem embalado. Em uma condição tão incrível. E me avisa aí, tá bom? Assista esse vídeo daqui. Deixa teu like. Um beijo. E tchau. Tchau. Tchau.